Vou ser sincera, não se derrou. Eu gostaria de uma vida nova. Oxi! Como assim, Marcelo? A vida é bela. Tem altos e baixos. Mas mesmo assim, é bela. Complicado, velho. Tô emocionado. Depressão não é de se brincar, não é de... Não é de se zoar, galera. A placa, pra quem não sabe como que funciona, basicamente a gente coloca a plaquinha nas ilhas das pessoas. E fala, qual o seu pedido? Sem ser Minecraft original, sem ser VIP, sem ser cash. Por quê? Porque todo mundo pede esses três pedidos e é muito chato. Porque tipo assim, ó. Às vezes eu prefiro muito mais que uma pessoa me peça algo legal, algo bem divertido. Que eu acabo até dando Minecraft original, um VIP, um cash. Pela criatividade e honestidade da pessoa, entendeu? Eu acho muito melhor. Galera, se você é novo no meu canal, se inscreve. Segue no Instagram e no Twitter, que tá na descrição. É muito importante, demorou? E é isso. Chega de enrolação. Mano, é agora. É hora da gente ir por ilha. Em ilha, velho. Bom, vamos aqui começar no verde. Ó, qual o seu pedido? Sem ser VIP, sem ser cash, sem ser Minecraft. Boa, Mine... Original. Pera aí, original! Aê, gente, gente. Boa, beleza. Então, vamos ver aqui. Cara, espero que o pedido desse cara seja legal. Espero que seja muito legal. Enquanto isso que ele tá pedindo aí, a gente vai vindo aqui já pro Ciano. Pra gente ver o que ele quer pedir, o que ele vai pedir e tudo mais aqui, né, velho? Qual o seu pedido? Sem ser VIP, sem ser cash e sem ser Mine. Boa, demorou. Enquanto ele tá pedindo, a gente já vai no verde e tudo mais. E eu aqui, enquanto os caras tá pedindo e tal, eu fico brincando, me divertindo, né, cara? Brincando com as pessoas aqui no servidor. E, mano, olha que legal. Eu posso fazer o que quiser de vocês. Eu quiser vir aqui, ó. Enchei de TNT aqui. Eu posso fazer isso porque eu sou um Loon Rei, um Deus aqui, né, mano? Agora, como fala no GTRP, né, tipo, admin não pode se chamar de admin. Ele é chamado de Deus no GTRP. É muito engraçado. Então eu sou um Deus aqui. Bom, deixa eu vir aqui então e começar a fazer as coisas aqui. Cara, eu comi um lanche. Eu tô arrotando o lanche até agora, eu juro. Eu comi um lanche gigante, cara. Eu estraguei minha dieta. Mas tudo bem, vamos voltar pra série aqui, é isso aí. Vamos ver o que você quer pedir. E quero PVP com você. Vamos ver o que vai ganhar. Bora. Vou deixar ele ganhar, óbvio. Deixa ele ganhar, né, mano? Deixa ele ganhar, né? O cara fica feliz e tal, né? E é isso aí, cara. Quero pedir um PVP comigo, viu? Que legal. Os pedidos assim que eu curto. Pedidos divertidos, né? Deixa eu vir aqui, ó. E aí, mano, beleza? Bom, eu quero um mouse novo. Cara, é o seguinte. Ele não especificou a marca do mouse e tudo mais, né? Ainda bem, se ele pedisse um Razer, um Logitech, um milhão mil aí, sei lá. Né? Um HyperX também, não sei. Mas, mano, é o seguinte. A loja Cubo MC, que patrocina aqui o canal, eles têm mouse, né? A venda e tudo mais. Mas eu posso conversar com eles e tentar desenrolar o mouse pra esse carinha aqui, demorou? E é isso aí, cara. Cara, fica ligado aí que vai ser tudo GG. Enquanto isso, eu pego isso aqui pra você de presente, demorou? Bom, vamos vir aqui então, galerinha. E se ele estiver vendo o vídeo, mano, entre em contato no meu squad de inscritos que tá na descrição do vídeo. Bom, vamos vir nesse cara aqui que é o Marcelo DRV, que tá quebrando na mão. Mano! What? What? Tá. Ó, eu vou ajudar ele. Eu vou fazer uma coisa muito brilhada aqui. Pronto, mano. Tá com você, cara. Olha, tá protegido. Bom, beleza. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Qual o seu pedido? Censor Mine, Censor VIP, Censor Cache. Mano, o cara pediu um mouse gamer, cara. Que legal. Outro vídeo, o cara me pediu um PC gamer, mano. Mas PC não dá, galera. O PC até eu preciso. Então, loja esse computador aí que quiser dar um PC pro seu IP. Tamo junto. Tamo junto. Sem preconceito. Sem preconceito. Bom, eu vim aqui nesse cara aqui, então. Qual o seu pedido? Censor VIP, Censor Cache e Censor Mine. Boa, mano. Oi. Oi, Jujubé. Ei, ei. Aqui, ó. Pronto. Vamos lá pro branco. Espero que o Ciano no root no branco rapidão, porque esse root já morreu, que os caras aqui tá insano, velho. Bom, a gente vem aqui, quebrar isso aqui e tudo mais. E, cara, tá digitando ali o pedido dele. Então, vamos esperar mais um pouquinho aí. Enquanto isso, a Juju ali também tá digitando dela. Mano, a gente pode tronar por enquanto aqui e fazer o seguinte, ó. O Ciano também gosta de brincar, né, cara? Bom, vem aqui, ó. E coloca isso aqui. Pronto. Tá, beleza. Ok. Que dó, velho. Que dó, cara. O cara matou a menina, a hora que ela escreveu um W. Tipo, você acha que ela foi escrever o cara, velho, matou ela, mano. Que pilantra, velho. Que pilantra, mano. Filha da mãe, velho. Mas tudo bem, então. Vamos na ilha dele aqui. O Coisa ainda tá digitando o branco. Então, eu acho que é de boa. Bom, vem aqui. E qual o seu pedido? Censor VIP barra Cache Censor Mine Original. Que boa, beleza. Vamos, então, galera, ir lá na ilha do nosso queridíssimo e maravilhoso branco. Ah, vou ser sincera. Não sei, derrou. Eu gostaria de uma vida nova. Oxi. Como assim, Marcelo? A vida é bela. Tem altos e baixos. Mas, mesmo assim, é bela. Bom, a vida é assim, galera. Altos e baixos. Eu mesmo tenho meus altos e baixos. Baixos e altos. Altos, baixos e baixos. Alto, mais baixo ultimamente. Mas, né? A vida é assim. Uma hora a gente tá embaixo, então a gente tá em cima. E aí vai, cara. Eu um dia vou estar em cima de novo com muito orgulho. Bom, vamos aqui. Vamos. Beleza, tô quebrando esses blocos aqui. Porque eu sou louco. Eu sou louco. Deixa eu ver aqui. Tá, vamos ver o que esse cara tá falando no chat. Tô meio que de olho e tal. Mano, entendi o porquê disso. Percebi que minha vida tá sempre embaixo. Nossa, velho. Como assim? Nada a ver, amigão. A vida é assim. Altos e baixos. Logo chega a sua vez. Boa, galera. Coitado, mano. Galera, você aí, mano, que... Sei lá, velho. Tem algum problema na sua vida. Alguma coisa, assim, que te deixa triste e tudo mais. Mano, a vida tem altos e baixos. Tem seus lados bons e lados ruins. Eu vou te matar, cara. Vai ser a volta aqui. Não quebra a cama dele, não, cara. Tô conversando com ele. Sai. Bora. Na verdade, eu tô com depressão. Nossa, mano. Que triste, velho. Cara... O que que eu posso falar? Tipo, eu não sei. Sabe? Tipo, já aconteceu isso aqui no Jardim. Eu tenho pedido uma criança pra ela que tinha depressão e tudo mais. Eu ajudei ela. Começou no fim do ano passado. Cara, tudo vai ficar bem. Fé em Deus que ele é justo. E tudo vai ficar perfeito. É... Tenta se animar. Sair um pouco de casa. Ver filmes, séries. Séries, YouTube, etc. Cara, eu vou falar pra vocês, vou ser bem sincero. Eu tenho muita ansiedade. Eu não tenho depressão, mas eu já tive casos... Sei lá, um começo, assim, vamos dizer assim. Mas eu tenho muita ansiedade, que é uma coisa muito ruim também, né? Não chega ao ponto da depressão, eu acho. Não sei, imagino muito desses assuntos. Eu tenho medo de falar desses assuntos. Mas... A ansiedade que eu tenho é gigantesca, é horrível. E... É complicado, cara. Vamos ver o que ele vai falar aí, né, mano? Se ele vai falar alguma coisa, eu não sei. Se eu for sair, não tem com quem. Não adianta nada ficar em casa porque não me sinto bem aqui. Porque sinto que estou atrapalhando. É... Mano... Que bad, velho. Juro. Que bad, cara. De verdade, galera. Eu vou falar isso pra vocês, mano. Depressão é uma coisa que... É... Não pode brincar. E... A editora e eu... A editora do vídeo aqui, que está editando o vídeo... Ela vai colocar um número na tela aí pra vocês. Que vocês podem ligar. Né? Vocês que têm depressão. Que têm... Eu não sei se esse número existe. Eu vou procurar. Caso ele exista, a editora vai colocar na tela. Um número que... Quando a pessoa tem depressão, tem ansiedade. Eu sei que pra suicídio também tem esse número, né? Pra pessoas que tentam se matar e tudo mais, tem um número. É... Pra conversar e tal, né? E se tiver esse número, a gente vai colocar aqui na tela do vídeo. Na descrição do vídeo. Pra as pessoas que têm depressão. Conversar com as pessoas. Né? Pessoas dando dicas e ajudar, sabe? É... Sempre bom ajudar o próximo, galera. Você não está e nunca estará atrapalhando ninguém, mano. Pô, Marcelo. É... Cara, de verdade, velho. Eu espero que... Mano, que ele se cure da depressão. Mano, é uma coisa... Complicada, velho. Eu estou até emocionado, velho. Depressão... Não é de se brincar. Não é de... Não é de se zoar, galera. Então, mano. Vocês que têm um amigo seu que está pra baixo, está triste. Não falam assim. Ah, é uma zoeira. Ah, é uma brincadeira. Ah, ele está assim. Ah, é sentimental. Ah, não sei o quê. Tem muita gente que é assim, né, cara? Tipo... Tá triste. Ai... Ai... Ele está sentimentalzinho. Ai, não sei o quê. Não, galera. Depressão é uma coisa horrível. É terrível. E tem que ser cuidada. Tem que ser tratada. Não é brincadeira. Não é uma brincadeirinha. Não é nada do tipo. E o legal é os inscritos falando com ele e tudo mais, mano. Marcelo. Tudo vai ficar... Bem. Eu acredito. Chorando, velho. De verdade. Não chorando, mas eu estou, tipo, emocionado. Estou na lágrima do Mauro porque... É... A gente vê a realidade, né? A gente que está no computador ou está fora dessa... Das coisas, né? Das notícias e tudo mais. As pessoas... A gente fica meio assim porque, tipo, existe sim, cara. A depressão existe, né? Muita pessoa fala... É... Sei lá. Uma brincadeirinha. Não, galera. Isso não é, velho. Vai dar, sim, uma... Fé em Deus. Boa, galera. Eu ajudei ele, mano. Acho que... É... Vou dar uns itenzinhos pra ele aqui também. Pra ele animar no jogo, né? O que eu posso ajudar ele. Pessoal, se vocês quiserem uma parte 2, a gente tenta conversar com o Marcelo. Não sei. Eu vou tentar... É... Depois... Passa seu Discord. Boa. Eu vou tentar entrar em contato com ele e tudo mais e conversar. Mas se quiserem uma parte 2, a gente pode jogar com ele e tudo mais. Se divertir juntos. E... Parece que ele não tem o Minecraft original, cara. A gente pode dar o Minecraft original pra ele ou algo do tipo assim também, tá ligado? Bom, galera. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. De verdade, eu tô bem chateado porque depressão é uma coisa horrível, terrível. É uma maldição isso. É uma coisa horrível, horrível, horrível. E eu tenho certeza que o Marcelo vai ficar bem. Se você estiver vendo esse vídeo, cara. É... Fé em Deus, mano. Fé em Deus. É top, mano. É isso, galera. Dá um joinha nesse vídeo aí. Se inscreve no canal se você for novo. Segue no Instagram, no Twitter que tá na descrição. Se você tiver algum problema, cara. Com depressão, ansiedade e tudo mais. Precisa conversar. Conversa comigo, né. Se eu e a editora aqui do vídeo encontrar algum número, alguma coisa pra vocês poderem falar, né. Conversar também. A gente também vai tentar fazer isso, né. E... É isso, cara. Também tem um Discord meu dos inscritos que tá na descrição. Os inscritos lá não vão ficar sozinhos porque tem mais de 700 pessoas. Então, lá vocês podem conversar, se divertir com todo mundo, entendeu? E... É isso, galera. Eu amo vocês. Tamo junto e... Se Deus quiser, todo mundo um dia vai se curar disso. De ansiedade, de depressão e tudo que faz mal. Beleza? Amo vocês. Fui. Consegui. Meu Deus. Oi. Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui, por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então, assista o vídeo depois de ter sido esse. Lógico, né. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse. E... Tchau!